Fé Curitiba! Fé Curitiba! Fé Curitiba! Vamos com a contagem regressiva! 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Banda Arbítrio! Então, galera, vamo pular! Esse caminho que eu escolhi Não é tão fácil assim de seguir Se me mudar, diz, eu enfrentarei Mas vou lutar com fé e vencerei Quando eu pensar que não vou mais conseguir Levando minhas mãos ao céu Pois sirvo a um Deus que jamais abandonou Por isso eu peço Vem, Senhor! Ajuda-me a não cair Preciso de você aqui Vem me ajudar a levantar Com suas mãos em me alcançar Não é tão fácil assim de seguir Se me mudar, diz, eu enfrentarei Não é tão fácil assim de seguir Mas vou lutar com fé e vencerei Quando eu pensar que não vou mais conseguir Quando eu pensar que não vou mais conseguir Por isso eu peço Por isso eu peço Vem, Senhor! Me ajudar a levantar Com suas mãos em me alcançar É ele que nasce mesmo! É ele que nasce mesmo! Ajuda-me a não cair Preciso de você aqui Vem te ajudar a levantar Com suas mãos vem me alcançar Ajuda-me a não cair Preciso de você aqui Vem te ajudar a levantar Com suas mãos vem me alcançar Glória a Deus! Obrigado Fé Curitiba, Deus abençoe vocês! Amém! Obrigado Fé Curitiba! Obrigado Fé Curitiba, Deus abençoe vocês! Obrigado Fé Curitiba, Deus abençoe vocês! Obrigado Fé Curitiba, Deus abençoe vocês! Obrigado Fé Curitiba, Deus abençoe vocês!